Como foi o Fernando? Como vocês se conheceram? O Fernando foi uma relação... É uma situação muito atífica, porque o Fernando a gente se conheceu há 22 anos atrás. Olha! Há 22 anos a gente ficou aqui em São Paulo. Eu era estudante de teatro. Muito antes de você casar com... Muito antes, amor. Muito antes. Muito antes eu fazia tartaruga anangélica, amor. Muito antes de eu fazer bicho nos teatros. Eu tava estudando teatro. Não, eu tinha acabado de me informar, eu acho. E eu tava batalhando. Eu vim pra São Paulo fazer algum teste. Eu vim pra cá fazer um teste e voltava. Aquela batalha, batalha. E eu fui parar numa festa dele, não sei como. Eu fui parar numa festa dele. A gente se conheceu, parará, parará. E rolou ali uma atração a noite inteira. Mas uma atração com muita rejeição. Então a gente ficou, no dia seguinte foi embora. Eu falei, nossa senhora, nada a ver comigo, gente. É. Playboy, rico de São Paulo, na minha cabeça era isso. Achou gato, ficou com tesão, mas renegou. Gato total, gato total. Fiquei com tesão. Mas você vê que já… Como a gente já tem preconceitos, né? Conceito preconcebido. Um rico paulistano não pode servir pra mim. Que sou uma estudante de teatro do Rio de Janeiro. Então já tem todos os preconceitos. E ele ficou assim, ele ficou meio ligando. Não, a gente ficou junto essa noite. No dia seguinte meio que ele ligou pra amiga minha, parará. Mas eu fui embora, nunca mais apareceu. Ele também, logo depois casou. E a gente nunca mais na vida se viu. Só que eu sempre vinha pra São Paulo e lembrava assim… E o Fernando, hein? Perguntava pra amiga minha. Só de curiosidade, assim. Eu falo isso pra ele. Fala mentira. Eu falo, foi a verdade. Ah, ficou, ficou ali. Ficou ali, lá, lá, lá. Na última das camadas, entendeu? Passou. Ele, quando se separou do último casamento, ele mandou uma mensagem. Ele tava se acompanhando. Ele tava me acompanhando. Eu tava solteira também, eu tinha me separado. Ele mandou uma mensagem. E eu falei, imagina, nada a ver. Aí fui numa festa. É uma festa beneficente, aqui em São Paulo, não far. Encontrei com ele, não far. Ele veio falar comigo. Eu falei, cara, não rola. Na festa você falou? Na festa eu falei, não rola. Você falou, não rola. Falou pra ele. Falou pra ele, não rola. Realmente, assim, você não tem nada a ver comigo. O único homem que eu fui mais dura e que eu fui assim, é o cara mais certo. Porque, você vai entender o que é certo. O que é certo? Não existe certo e errado. É o cara que mais tá funcionando agora. Porque os homens também têm medo da gente. O Fernando tem uma autoestima muito alta. O Fernando tá num lugar de vida que nada que eu faça ameaça ele. Então ele me deixa aí. Eu arrastei corrente a vida inteira. Pisando em ovos. Então você tem um trabalho, você faz assim, o meu amor. Não, porque me chamaram pra fazer um não seguir. Você tá preocupada com o que você pode provocar de insegurança no outro. Aquela semana que você brilhou, o cara fica meio... Eu passei a vida inteira. Você brilha essa semana e você tem que se apagar na próxima semana pra equilibrar dentro de casa. O Fernando é zero. Eu faço capa de revista. Eu fiz foto nua. Entendeu? Nua, enfim, sem mostrar. Mas ele dá força. Vai, faz. Amor, tô precisando passar um mês fazendo. Vai, faz. E não tem dinheiro que você ganha que vai ofender esse homem também, né? Porque ele tem muito dinheiro. Exatamente. Exatamente. Tem muito mais do que eu possa num dia sonhar. Imagina, esquece. Isso esquece. Então, isso me deu um equilíbrio na relação com ele. Nitidamente. Então, ser bem-sucedida... Mas como ele te conquistou? Porque aí, nesse evento, você falou, não quero. Não tem chance. Aí, nesse evento, eu falei, não, não rola. Não rola. Aí, eu comecei a namorar um cara e ele começou a namorar uma mulher. Aí, passou... Ele foi e me ligou pra ser pra jantar. Aí, eu falei, quer saber? Eu vou. Ser pra jantar. Aí, ele insistiu. Amor, o Fernando é persistente. Fernando, ele é focado. Eu nunca vi. Ele me botou muita disciplina na vida. Ele é um cara muito disciplinado. Eu aprendi com ele que a disciplina liberta a gente. Ele é disciplinado e focado. Aí, eu falei, vou sair. Aí, no dia... Eu tava morando já em São Paulo. Aí, no dia de sair, eram quatro dias antes de eu estrear Minha Vida em Marte em São Paulo pra primeira vez. Aí, eu conversando com minha mãe, minha mãe falou, minha filha, qual o perfil desse rapaz? Aí, quando eu fui falar o perfil, minha mãe... Sua mãe... Aí, minha mãe falou, você tá louca? Se dê a chance. Se tá quatro dias da sua estreia. Se dê a chance de conhecer, enfim, outros tipos de pessoas. Porque eu não conhecia. Minha mãe adora o Fernando. Mas não sabia. Mas já tem um preconceito, né? Aí... Mas ele é de direita? Não, não é. Fernando... Mas dá a impressão. Só que... Sim, é porque o Fernando é de uma elite, né? Então, ele tem... O Fernando é o cara progressista pro meio dele. Ele é um cara muito moderno, louco e disciplinado ao mesmo tempo. É porque o Fernando, dentro desse meio dele, ele é muito diferenciado. Ele é um cara muito diferenciado. Ele é um ponto fora da curva. Sabe tipo Paulo Guchava, daqui a 100 anos vem outro igual? Daqui a 100 anos vem outro Fernando. De energia, de paixão pela vida. Não, e ele é musculoso, gente. Ele acorda e fala, vambora, amor! Ele te empurra. Ele fala, amor, vai correr, vai correr, amor! Ele tem um pacto com a vida e isso me encanta. E isso é apaixonante nele. Tem uma foto que você postou, vocês dois de shortinho. Eu falei, mas o que são as pernas desse homem? Pelo amor de Deus. Ele corre, ele faz musculação. Ele se cuida, ele gosta de se cuidar. Ele é vaidoso. E ele fala da vaidade sem preconceito. Ele gosta de se cuidar. Ele corta cabelo, ele fala, amor, e não sei o que da pele. Ele cuida da pele. E eu acho que o homem tem que cuidar mesmo da pele. Tem que cuidar do corpo, tem que se cuidar. Não é só a mulher, o machinho. Ele tá com 70? O branco, 70. O machinho, o branco, o alvo que não se cuida, não sei o que. Não, ele se cuida. Ele faz alimentação. Ele cozinha muito. Ele é um grande cozinheiro. É uma coisa que eu sou apaixonada. A gente é taurino, a gente gosta de comer. Sim. Então, ele é um grande cozinheiro. Então, isso também é apaixonante. Mas, voltando pra esse dia, aí minha mãe, parará, parará. Eu falei, mãe, você tem razão. Oito horas da noite, eu passei a mensagem. Não vou. Ai, Mônica. Ali, amor. Porque ele falou, você gosta de... Não, você gosta de comer o quê? Aí eu respondi, olha, não vai rolar. Eu tô quatro dias na minha estreia. Eu realmente preciso guardar energia pra minha estreia. E nós que somos românticas, quer dizer, eu tô tentando não ser mais, tá? Eu não quero mais ser refém desse amor romântico que infernizou a nossa vida a vida inteira. Eu tô hoje. Mas a gente tem que tentar, entendeu? Eu ainda tenho algumas expectativas que eu guardo desse amor romântico que faz com que a gente fique lá no primário. Entendeu? Sim. Que a gente faça que a gente não passe de ano. Mas eu tento, ao mesmo tempo, se irracionar e falar, para, por que eu não aprendi isso ainda? Eu tento, a gente trabalha, trabalha pra tentar aprender. Mas, voltando... Aí você falou, não vou. Aí eu falei, não vou. Ele falou, ok. Só respondeu, ok. Ok. Tipo... Aí, foi só ok. Aí eu falei, tudo bem, não é pra mim. Esse cara não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Aí, passaram-se seis meses. Nossa senhora. Foram dois anos de perrengue. Aí, passaram-se seis meses. Ele foi e passou a mensagem. Vamos sair pra jantar? Nossa, ele queria muito. E eu, e eu, olha só. E eu tava no Rio gravando os Amos São de Márcio, pra lá que eu vou. E eu falei, cara, você não vai acreditar. Eu estou no Rio gravando. E eu só tenho um dia de folga. A gente filmava seis dias. Gravava seis, folgava um. A folga era no domingo. Aí ele falou, tudo bem. Eu tô indo pro Rio final de semana. E ele não ia. Ele foi só pra te ver. Ele ia pra me ver. Mas olha, escuta só. Só que nessa semana que ele me chamou, no domingo, eu ia pra Macaé dar uma palestra pro meu irmão. E era real. Meu irmão tava fazendo um trabalho na educação. E eu fui lá dar uma palestra. E eu falei, cara, você não vai acreditar. Não vou poder sair. Mas ele tava em São Paulo ainda. Você não fez ele ir até lá. Ele tava em São Paulo. E você não vai acreditar. Eu não vou poder sair. Porque eu tenho uma palestra. O único dia de folga, eu vou ter que ir pro Rio dar uma palestra. Aí ele falou. Tá bom. Aí nisso ele falou, cara. Chega. Tipo, chega. Aí depois disso, ele foi ver a peça. Aí ele me passou a mensagem um dia do nada. Eu tava em cartagem de São Paulo. Aí depois parou. Eu tava em cartagem de São Paulo. Aí ele falou assim. Não. Ele foi ver a peça antes. Desculpa. Só troquei a ordem. Aí ele me chamou pra... Calma. Ele me chamou. Eu tô confundido. Ele foi ver a peça. Antes desse dia que ele me ligou pra sair, que eu tava gravando, ele foi ver a peça. E um dia do nada me ligou e falou assim. Tô antes de assistir hoje no teatro. E eu falei. Tá, mas olha só. Eu tô saindo com o cara. Ele vai estar na porta me esperando. Ele falou. Não, mas eu tô indo ver a peça. Não vou nem falar com você depois. Aí eu. Não. Tá, tudo bem. Eu tava saindo com o cara mesmo. E isso foi antes dele me ligar, que eu tava gravando. E aí foi quando eu olhei ele lá de trás. Eu falei. Caraca. Ele veio mesmo. Aí eu falei. Não. Procura minha produtora, que eu vou te dar um convite. Ele foi sendo de jeito nenhum. Já comprei. Eu, nossa. Cheio do caderno. Super. Super. Eu nunca compro. Eu sou péssimo. Aí eu também, eu também. Aí eu olhei ali de trás. Eu falei. Meu Deus, ele tá aí. Eu entrei. Ele tava sentadinho ali. Já entrei nervosa. Você vê que ele sempre mexeu. E eu tava adiando isso. Ele mexia com você. Por que você negava isso? Sempre mexia comigo. Com o Zaluca, né? Olha que loucura. Você tinha vergonha de namorar um homem rico? Preconceito. Entendi. Eu namorei um rico antes dele. Mas aí eu fiquei com mais preconceito ainda. Entendeu? Porque aí depois desse rico, eu falei. Mô, rico não rola. Eu falei pra ele. Não namora mais homem rico. Eu falei pra ele. Quando ele veio em cima de mim na fala. Eu falei. Fernando, infelizmente, não namora mais homem rico. Namorei antes de você. E não rolou. Aí ele foi ver a peça. Eu fiz a peça inteira no final. Fiz assim. Dei um beijo pra ele. Passou uma mensagem linda no final. E foi embora. Aí ficou quando ele me ligou. Pra jantar. Pra jantar. E eu tava no Rio gravando. Aí eu falei que não pode. Mas cai com o irmão. Mas cai com o irmão. Aí, uma semana depois. Caiu uma chuva muito forte. E derrubou um poste na frente da casa. Que era a locação das gravações. Aí eu tava roubrando já em São Paulo. Eu corri. 3G sem gravação. Eu corri pro Rio. Porque minha filha tava aqui em São Paulo. Estudando. Eu falei. Bom. Um dia de folga. Eu vou correr pra São Paulo. Corri pra São Paulo. Aí fiquei no elevador. Fiquei no avião assim. Será que eu passo uma mensagem pra ele? Caiu um poste na frente da locação. Dilúvio no Rio de Janeiro. 3G sem gravação. Aí eu falei. Vou passar. Aí eu falei. Oi. Você não tava mais saindo com o cara anterior ali. Não tava mais. Aí eu falei. Oi. Caiu um poste na frente da locação das filmagens. Vou ficar 100 dias sem gravar. Tô chegando em São Paulo. Vou passar dois dias em São Paulo. Ele. Um minuto depois. Quer jantar? Aí eu falei assim. Quero. Aí foi. Aí você só jantar. Aí ele botou assim. Você prefere jantar fora ou em casa? Aí eu botei em casa sem plateia. Hum. Que lindo. Aí ele passou lá em casa. Me buscou. Me levou pra casa dele. Lá ele fez o jantar. A gente jantou. Amor. Você já se apaixonou? No dia seguinte. A gente tava trocando coração. Piscando. Coração pro outro piscando. Meu Deus. Demorou isso tudo. É a hora que foi. Foi que foi. Foi que foi. Tipo. E aí nunca mais se desgrudaram. Nunca mais nos desgrudamos. E você é tranquila nesse lugar de ele ser seu namorado? Ou você planeja morar junto em algum momento? Eu sou muito tranquila em lugar de ser meu namorado. Muito tranquila. É assim. É claro que deve existir uma fantasia romântica, né? Que a gente sempre guarda desse ranço que a gente traz, né? De ir juntos, morando juntos um dia. Só que a nossa vida, o nosso namoro é muito bom no esquema que é. Eu tenho uma filha de 13 anos que eu jamais moraria na casa dele. Eu jamais gostaria de criar a Júlia dentro da realidade dele, que não é a minha. Eu jamais gostaria... A minha terapeuta falou uma coisa maravilhosa pra mim. Mônica, pra que você vai colocar na sua relação, que só tem coisas boas, ele interferindo na educação da sua filha, você interferindo na educação dos filhos dele. Pra quê? Pra quê que eu vou trazer isso pra minha relação? Eu encontro com o Fernando sexta, sábado e domingo. Eu encontro com ele arrumada, amor. Pra sair pra jantar. Pra ficar junto, pra viajar. É, o meu namoro é exatamente assim. Mas às vezes eu fico... Ai, que preguiça de ter que me arrumar, ter que viajar. Eu queria ele aqui. Tipo, botei minha filha pra dormir e a gente vai ver uma série. Mas tem isso também. Tem isso também. Vai pra casa dele e faz isso também. Amor, quer sair hoje? Não. Não vamos sair ainda, não. Vou pra casa dele, chego lá, de coque, moletom. Então, a gente fica jogado. Vendo televisão, ver série. Come uma comida maravilhosa, tomo um vinho maravilhoso. E fica junto. Tá tudo certo também. Mas não tem o massacre do dia a dia. Não tem aquela rotina do dia a dia. E você acha que vai levar isso... Porque o que você pensa daqui a 10 anos? Não sei. Não tem que pensar nisso. Não tem que pensar nisso. Não tem que pensar nisso. Eu acho que quando os filhos dele forem sair de casa... Porque ele tem guarda compartilhada. Ele é um super pai. E quando a Júlia sair de casa... Aí vai ser um outro momento. Aí será que a gente vai querer mudar o acordo? Talvez. E como é a relação dele com a Júlia? É ótima. Eu falei... No início da relação, eu falei assim... Amor, você não tem que amar ninguém. Isso aqui é a escolha da minha mãe. Você não tem que amar o Fernando. Amar os filhos do Fernando. Entendeu? Ninguém é obrigado a amar ninguém aqui. Negócio de posar todo mundo de família feliz no final do ano. Ninguém é obrigado a nada. O que você viu? Mas você não tem deしょ.